Fala galera, Pizeni da Ark na área e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o padrão de projetos Factor Method do Goff. Bora lá! No vídeo de hoje a gente vai trazer primeiro um overview do padrão Factor Method, depois a gente vai trazer aí os pontos prós e contras, tudo que a gente tem aí de benefício e malefício para usar o padrão. Quando utilizar, a gente vai trazer também um diagrama explicando o padrão em si, como que ele funciona, uma visão do padrão no diagrama e por fim a gente vai trazer um exemplo de código. Bacana? Então vamos lá! Começando pelo overview, esse padrão é um dos Factor mais simples que existem, então é bem comum se começar por ele e é legal começar por ele porque ele dá ali a estrutura básica para você ir para um builder ou para um abstract factor, por exemplo. E esse é um padrão que serve fundamentalmente para tirar a complexidade da criação do componente de dentro da classe, de dentro da própria classe ali que tem a responsabilidade de repente, sei lá, de representar uma entidade de dados, de representar um domínio, então você tira de dentro dela essa responsabilidade de criar ela, que às vezes é muito código, tem muita inteligência ali dentro, você remove isso dela e deixando na classe só o que precisa ter. Esse padrão também dá a possibilidade para você instanciar a classe tardiamente, ou seja, você pode estar criando ela em um momento posterior à da prototipação dela ali, à da idealização de como o objeto vai ser, de como o objeto vai funcionar. Tá bom? Agora falando dos prós desse padrão, uma coisa muito legal dele é que ele é extremamente simples e pode ser evoluído. Como a gente já falou, esse é o padrão de projeto que possibilita você evoluir depois ali para um builder ou para um abstract factor. Ele é um dos criacionais mais simples que existe. Ele também simplifica a criação de objetos complexos. Então, quando você tem ali um objeto muito complexo para ser montado, normalmente o que a gente mais vê no mercado são as pessoas construírem ali a classe, colocar vários construtores ali com toda a inteligência de construção do objeto lá dentro. E aí na prática isso pode ficar não só bagunçado se você colocar interdependência em outras classes, que se começar a construção por outra classe, por exemplo, tem uma inteligência, na classe atual tem outra inteligência, isso pode acontecer, fica bem complicado, fica bem bagunçado, difícil depois de manter e gera até erros, porque de repente você acha que o lugar de construir é naquela classe e outra classe também constrói. Então, unificar a inteligência de construção em uma classe específica, em um objeto específico, facilita a manutenção também. Então, diminui a complexidade em geral. Bacana? Aumenta a aderência ao Solid, e aumenta bastante, não só para o S ali do Single Responsibility, porque você, como a gente já falou, tira ali a inteligência de criação da classe, extrai isso dela, deixa só o que interessa nela. Então, ela acaba tendo efetivamente a responsabilidade ou de representar uma entidade de dados, ou do banco de dados, se for um ORM, por exemplo. Então, não só o Single Responsibility, mas de repente até o Open Closed do Solid também acaba sendo beneficiado com o padrão. Uma vez que você vai deixar a classe fechada para alteração e aberta para expansão, para especialização, você não precisaria ter grandes alterações, grandes impactos na classe chamadora no tocante à criação desse componente. Você já extraiu isso, então é mais um ponto que ajuda aí no Solid. Ele ajuda em todos os princípios do Solid. E por fim, ele possibilita o reuso de instâncias. Dá para você, por exemplo, usar, casado com ele, o Patter Singleton e retornar só a instância da classe, uma instância já criada. Ele pode ter nele essa inteligência de avaliar se a classe já existe ou não, fazer um mini Singleton ali dentro e retornar um objeto que já existe. Você pode fazer isso sem problema nenhum. Agora, falando dos pontos contras desse padrão. Bom, ele eleva a quantidade de classes no sistema. Então, pensando aí que você poderia ter tudo em uma classe só, agora você vai ter duas classes. De repente, para uma microcomponentização, acaba ficando um negócio um pouquinho estranho. Então, mesmo que você tenha benefícios, como a gente já falou bastante, esse ponto negativo precisa sim ser considerado. Na verdade, todos eles. Na sequência, a gente tem aqui que precisa de interface ou abstração do produto. O produto teu vai precisar ter ali uma interface dele. Porque senão você perde aí uma das principais vantagens desse padrão, que é você poder postergar a instanciação do objeto. Tá bom? Bom, e ele também tem aí como problema que muitos implementam da forma errada. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem aí, por exemplo, quem não cria a interface ou abstração do produto. Tem também quem não tem ali a Factory trabalhando do jeito que deveria trabalhar. Divide o código de construção. Coloca o construtor na classe e coloca a Factory. Eu já vi bastante disso no mercado. Então, é bem fácil de induzir ao erro nesse sentido. Principalmente se o time de desenvolvimento não conheceu o padrão. Se quem pegar para dar manutenção no código não conheceu o padrão. Ele vai ver que tem a Factory ali, vai ver que tem o construtor ali, mas muitas vezes ele vai preferir criar o construtor no próprio objeto e de repente em alguns lugares do código nem usar Factory, instanciar direto pelo construtor. Tem esse problema, ok? Tem muito código que acaba nascendo certinho usando o padrão e na evolução depois acaba implementando de uma forma errada o restante do código. E quando utilizar esse padrão? Bom, esse é um padrão que se você estiver aplicando o DDD, por exemplo, eu recomendo demais que você utilize. Na construção dos seus domínios é bem recomendável que você use o Factory para isso. Inclusive, quem conhece o DDD vai direto na Factory para criar os domínios. É bem comum mesmo fazer uso desse cara. Por quê? Porque no DDD, se ele foi escolhido com uma abordagem arquitetural por ter realmente domínios e ter complexidade em relação entre esses domínios, a tratativa de regra de negócio for de cada domínio, então faz muito sentido você usar esse padrão para tirar a complexidade, por exemplo, da raiz de agregação. Porque a raiz de agregação por si só, ela pode ter ali vários componentes que compõem ela, que está ligada a ela, várias entidades, value objects e etc. Mas pode ser que em determinado cenário faça sentido construir ela de um jeito, construir todo o domínio de um jeito, em outros cenários faça sentido construir de outra forma. E aí quando você tira isso para uma Factory, ou para várias Factories, dependendo do cenário, melhora muito o código do componente principal, do componente primário ali do seu domínio. Ele também é recomendável quando você tem ali classes que são complexas de serem construídas, mesmo que você não esteja trabalhando com DDD. Muitas vezes você tem uma classe ali que, poxa, é hiper complexa. E a lógica de construção dela é mais complexa ainda. Então tira isso fora para uma Factory que vai melhorar o teu código com certeza. Esse daqui é o diagrama, onde a gente tem o Creator. Esse Creator aqui, muitas vezes é removido do padrão. Muitas pessoas tiram ele, não criam ele, por ele ser de repente ali a nascente de um Abstract Factor. Se você acha que você vai ter um Abstract Factor, vale a pena você ter esse cara. Ele é ali o primeiro nível de abstração da tua Factor. Depois você tem ali o Concrete Creator. Esse cara aqui é efetivamente a tua Factor. É o cara que vai criar o teu produto. É aqui que você vai ter essa inteligência de construção. Aqui que a gente tem inclusive um método ali, Factor Method. Você pode usar esse nome para facilitar o entendimento de quem vai pegar o código depois, de sacar que você usou o Partner Factor Method. Mas tudo bem de você colocar aqui uma outra coisa, um Construct, um outro método de criação. Tudo bem, um outro nome para criar o componente. Bacana? Bom, daí a gente tem aqui a interface do produto. Aqui normalmente se usa a interface mesmo. Dá para usar a abstração? Dá para usar a abstração. Se você tiver código que seja comum às classes filhos, use a abstração e não a interface. Não vai duplicar código. Mas em geral é bem comum se usar interfaces. Bom, e aí a gente tem o produto concreto efetivamente aqui. Esse aqui é o cara que vai ser construído pela Factor. Deu para ver aí que o padrão é extremamente simples. Legal, agora a gente está aqui no meu WebStorm, tá? E a primeira coisa que eu queria mostrar para você é a nossa estrutura de pastas aqui, tá bom? Então eu tenho aqui uma pastinha chamada Post e aqui dentro a gente criou o Post, que é a nossa interface, o TextPost, que é o tipo mais simples, o ImagePost, que é o post do tipo imagem, e a gente tem aqui o PostFactory, que é o nosso construtor aqui de todo esse objeto, tá bom? E aí aqui fora eu tenho o meu app. Essa é a estrutura desse código. Ficou um código extremamente simples, vamos falar um pouquinho dele agora em detalhes. Então primeiro aqui a gente tem o nosso post, tá? E esse post, ele só tem aqui duas propriedades, tá? Tem a propriedade title, que é do tipo string, ele também aceita undefined, né? Ele é uma propriedade que aceita nulo. E tem description, que também é do tipo string e aceita nulo. Por fim a gente tem aqui um método chamado Assembly, esse aqui é o método que vai montar o nosso post. Ele não é um construtor, ok? Ele não é a inteligência de montagem da classe. Ele monta o post, isso aqui é a inteligência do nosso post propriamente dito, ok? Ele organiza as informações e dá o post. A gente usou aqui em cima um ExportDefault interface, né? Um interface aqui do TypeScript e esse ExportDefault aqui é pra gente poder usar mais simples ali, não precisar colocar aquelas chaves na instanciação, né? Na hora que for fazer a referência ao post, fica mais bonito, fica mais legível o código. Então a gente deu lá um ExportDefault interface post. Colocou essas duas propriedades e o método dentro dela, ok? Aí nós temos aqui a classe TextPost. Essa classe, percebe que o primeiro comando dela aqui é o Import, né? A gente importa o post do módulo post. Então a gente tem agora aqui a possibilidade de usar a interface post no nosso código. E aí a gente começa a classe aqui com o ExportDefault class, pra poder usar essa classe em outros módulos. Deu o nome pra ela aqui de TextPost. Implementamos, né? Usamos a palavra implementes, post, ok? Então com isso a gente já é forçado a ter aqui o Description, o Title, ok? Eu usei exatamente o mesmo código que tem lá na interface aqui. Eu coloquei Description e Title, do tipo String, suportando ali Undefined, né? Colocando um Pipe Undefined na frente. E aí a gente tem o método Assembly, e aí aqui sim a gente tem uma implementação. Qual que é a implementação que eu fiz aqui? Eu criei uma variável local, eu usei o Let, aí eu dei o LetResult, igual, abri chaves ali, coloquei Description, né? Recebendo um Dis.Description, né? Ou seja, ele vai receber ali o valor da propriedade Description dessa classe. O Title, que recebe um Dis.Title, né? Também faz a mesma coisa, ele recebe ali o valor da propriedade Title. E por fim, eu estou criando aqui uma outra propriedade chamada Type. Eu estou falando que ele é um post do tipo Text. E no finalzinho aqui, eu dou um Console.dir Result. Ou seja, eu estou imprimindo na tela, né? Printando ali na tela, o valor da variável Result, ok? Então, seria uma forma ali de externalizar meu post. Eu poderia estar retornando o JSON, e depois a outra classe que eu ia imprimir, né? Isso aqui seria o certo. Mas a gente fez assim só para simplificar, tá bom? Aí nós temos aqui a classe ImagePost. E essa classe, ela está exatamente igual a TextPost, tá? A gente tem o Import lá da interface Post. A gente usa ExportDefaultClassImagePost, implementando o post, né? Então, ele vai ter ali o Description e o Title, exatamente igual a outra classe. E ele ganhou a mais aqui um ImageURL. Que aqui a gente tem a possibilidade também de informar o endereço de onde está a imagem, tá? Para fazer a referência no post. Aí a gente tem aqui o Assembly, que também é igualzinho ao Assembly do TextPost, que a gente acabou de falar. E o que muda é que ele recebe, na propriedade ImageURL, o valor da propriedade diz.ImageURL, né? Ou seja, estou referenciando minha propriedade. E eu tenho aqui como Type um texto ali, ImagePost. Depois, no final, eu dou um console.dir do resultado. Igualzinho a outra classe. Bom, agora a gente vai aqui para a nossa Factor. E a nossa PostFactor, a primeira coisa que a gente faz nela aqui, são três imports, tá? A gente importa a classe Post, a gente importa a classe TextPost e a gente importa a classe ImagePost. Então, a gente faz referência para as três aqui no comecinho. Daí, na sequência, a gente tem a criação da nossa classe, né? A gente começa ali com o ExportDefaultClassPostFactor. Por que eu tenho isso aqui? Porque eu vou usar a minha Factor depois lá no meu app. Então, eu preciso colocar esse ExportDefaultClass aqui. Aí, na sequência, a gente tem aqui um primeiro método privado, que é aqui o setPost. Por que eu criei esse cara? Eu criei esse cara para não repetir esses códigos aqui de acordo com o tipo do meu post. Porque colocar ali o title e a description é praticamente obrigatório para todos os posts. Então, como esse é um código comum, eu isolei ele nesse método. Esse método, o que ele vai ter? Primeiro que ele é privado, ele não pode ser usado lá fora. A gente está encapsulando a complexidade da criação aqui dentro, da criação do objeto post. Aí, a gente tem aqui, como parâmetro do nosso setPost, um parâmetro aqui, post, que é do tipo post mesmo. Ou seja, do tipo da interface, ele é abstrato aqui. Aí, a gente recebe o title, que é do tipo string, e description, que é do tipo string. Esse cara me retorna um post. Você já vai entender por quê. Aí, na sequência, a gente tem aqui um post.title, que é igual ao title, que eu recebi como parâmetro. Então, eu estou definindo o valor da propriedade title do meu post, que eu recebi aqui como parâmetro, para title, que está aqui como parâmetro também. E depois eu estou definindo o valor da propriedade description, também do meu post, que eu recebi como parâmetro, com o valor do parâmetro description, que veio ali como o último parâmetro do setPost. Daí, eu dou um returnPost. Ou seja, eu estou retornando aqui o cara que eu recebi como o primeiro parâmetro, mas já populado aqui com title e description. Bacana? Então, eu tenho aqui o método getPost, que é o cara que vai efetivamente construir o meu post. Ele recebe como parâmetro title, do tipo string, description, também do tipo string, e image, do tipo string. E percebe que depois do image, a gente colocou uma interrogação, para dizer que esse cara aqui é um parâmetro opcional, ok? Daí, a gente tem aqui um if img. Aqui, eu estou vendo se o img foi passado como parâmetro ou não, tá? Se ele foi passado, se eu recebi esse parâmetro, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável post, que eu estou usando let, para ele ser local só aqui dentro do meu if, falando que ele é do tipo imagePost. Então, eu dei um new imagePost. Esse cara aqui vai ter a propriedade imageURL, como a gente viu. E é isso que a gente faz aqui embaixo. A gente dá um post.imageURL, igual a img, que foi o parâmetro que a gente recebeu como parâmetro ali do nosso getPost. Daí, na sequência, eu dou um return, diz.setPost. Por que do setPost? Porque esse setPost aqui, ele vai atribuir os valores title e description para a gente. E no final, ele retorna para a gente o post, que foi o cara que ele recebeu aqui como parâmetro. O que dá para a gente a possibilidade de usar aqui um assembly no final. Esse ponto assembly é do nosso post, que está na interface e está nas outras duas classes, a textPost e a imagePost. Ok? E aqui, antes desse 10.setPost, percebe que eu coloquei aqui um return. Por que eu coloquei esse return? Para ele terminar o meu método, para ele não continuar o meu método. Isso evita que eu precise colocar, depois do meu if aqui, um else. Eu posso deixar o meu código mais limpo. Eu já entendi que o return aqui encerrou a instrução, eu não continuo lendo o código para baixo, se essa condição for verdadeira. Agora, se a condição for falsa, imagina que o meu img aqui veio vazio. O que vai acontecer? Eu vou pular esse bloco do if todo e vou vir aqui para baixo. Aí eu dou um diz.setPost. É o meu próprio método setPost que a gente criou aqui em cima. E esse cara recebe como primeiro parâmetro um new textPost. Então eu estou criando uma instância de textPost como parâmetro mesmo. Não preciso criar uma variável só para isso. Daí aqui eu passo como primeiro parâmetro o title, que eu recebi também como parâmetro no meu getPost. E passo como último parâmetro o description, que também é um parâmetro que eu recebi ali no meu getPost. E para terminar, eu dou um ponto assembly. Lembra que esse diz.setPost retorna o post para mim. E o post tem o método assembly. Ok? Então com o resultado disso, ou espero que ele mostre para mim um post com o conteúdo de imagePost, tendo ali o imageURL, ou ele vai retornar o conteúdo de um textPost. Tá bom? Bacana? Então vamos para a última classe nossa aqui. Na verdade esse cara nem é uma classe, que é o nosso app aqui. Tá bom? O que esse app tem? A gente tem um import da nossa Factor. A primeira coisa que a gente faz, a gente importa ali a nossa classe Factor. E aí eu crio uma variável aqui chamada Factor. Eu usei let de novo aqui, dando um newPostFactory. E esse cara vai me deixar criar os meus posts. Então o que eu fiz aqui? Eu criei o meu primeiro post, dando um factory.getPost. E aqui eu passei como parâmetro, para o meu title, um post simples. Depois para a minha description, exemplo de um post simples. Tá bom? Isso aqui vai fazer com que imprima na tela, para a gente direto, o nosso post. Lembra que a construção, o console.dir, está dentro do nosso setPost. Está dentro dele. E aí eu tenho um segundo Factor.getPost. E aqui eu fiz a mesma coisa. Eu passei como parâmetro, post de imagem. Description eu passei vazio, eu não quis colocar a descrição na minha imagem. E aí eu passei como último parâmetro, a URL da imagem. Eu passei aqui o endereço de um logo da Arc. Tá bom? Está aqui como parâmetro. Então vamos para o console, para dar uma olhadinha no código rodando. Bacana? Então estamos aqui no meu console, e aqui eu vou dar um node app. E olha aí o resultado. Ele retornou para a gente aqui, dois posts. O primeiro está lá com o texto, exemplo de um post simples, title post simples, e type text. Depois a gente tem aqui, um segundo post, que tem description vazia, title post de imagem, image URL tem o endereço do logo, que a gente colocou, e o type veio aqui como image post. Está um pouquinho despadronizado, que a gente tinha colocado o type text só. A ideia é que aqui fosse só image, mas tudo bem, está valendo. O importante é que deu para você perceber, que a mesma Factor constrói para a gente, dois produtos diferentes. Poderia ser inclusive o mesmo produto, não teria problema não. Legal pessoal, então esse foi o nosso conteúdo sobre Factor Method. Eu espero que você tenha curtido, deixa aquele likezão maroto para a gente, e deixa nos comentários se você já conhecia, se você usa esse padrão, da forma correta ou não. Comenta aí, contribui com a gente. Bacana? Um super abraço, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.